A cidade subaquática, esse túnel chega no meu mapa, beleza? Esse túnel aqui vem debaixo d'água, aqui também, ó, continuo seguindo depois. Aqui é o templo, tá? O templo, eu sei que é o templo, beleza? Que é toda a minha cidade, ó, olha, que magnífico, tá ficando, ainda tá em construção, beleza? Tá em construção, ainda tô fazendo alguns sistemas aqui, vou fazer de ovo, pegar ovo de galinha aqui, mas beleza. E aqui, ó, o templo, não sei que é toda essa água, eu e alguns colegas, é claro, a maioria do tempo foi eu, mas beleza. Mas então, vamos seguir. Aí tá ficando muito legal. E, ó, esse é o templo, o templo, tá ficando muito legal o templo. Aí, ó, fiz vidro aqui, coloquei vidro em volta, né? Em volta de tudo, ó. Sequei toda a água aqui, eu tô fazendo terraplanagem, tá bom? Vai ficar muito legal aqui, eu vou fazer várias casas de aldeões, aqui eu vou fazer uma vila de aldeão, beleza? Esse templo aqui vai ser uma vila de aldeões, eu vou colocar os aldeões aqui, beleza? Aqui vai ser tudo de aldeão. Bom, eu acho que é um dos melhores moradores aqui. E aqui essa parede vai sair, beleza? Aqui eu vou lá pra frente ainda, vai ficar maior essa cidade aqui. E aqui eu tô deixando escuro pra nascer um vila de zumbi aqui pra me transformar eles, eu tô transformando. Essa é a minha cidade, galera, que eu estou construindo aqui. Mas na minha cidade, tem outra no outro lugar, tá? Mas tá ficando muito legal lá, eu vou fazer igual ali, ó. Tá vendo ali, fundo ali de vidro? Deixa eu tirar isso aqui. Cadê? Puxa, tá demorando. Aqui, ó. Deixa esse escudo aqui. Tem necessidade. Aí. Tudo ali, ó. Aquilo ali eu fiz de vidro, eu vou fazer a mesma coisa em volta, tá? Vai sair toda essa terra. Tá ficando muito legal, galera. Então deixa o like, beleza? Não esqueça de deixar o like aí. Eu trabalho pra fazer. Eu vou postar uns vídeos no canal durante a... Direto aí, né? Postando vídeo de Minecraft. Da sequência do mapa, né? Mas tá ficando muito legal, galera. O templo ficou todo seco em volta. Aqui é os guardiãs, né? Que eu fiz o... Não sei o que, os guardiãs eu deixei pra ficar uma decoração diferente, né? Ficou muito legal os guardiãs aqui. Muito legal, ó. Esse cão ali. Entendeu? Achei que ficou muito legal. Aqui é o templo. Eu tenho que arrumar ele o templo. Porque pra mim entrar aqui eu tive quebrar algumas coisas. Mas eu sequei todo o templo, né? Ficou muito legal. Do sobrevivência, beleza? Ficou muito legal o templo. Só que aqui é fácil de se perder, né? Beleza. Sequei todo o templo. Aqui eu fiz meio que um... De vez em quando cai um guardiã aqui, eu mato ele. Fiz só pra... Nada pra fazer aqui. Aqui eu vou fazer... Aqui eu vou fazer portas e várias... Casas aqui fechadas, talvez. Eu vou deixar aberto mesmo. São as portas pros village andarem aqui, né? As portas aqui, ó. De madeira. Tá ficando muito legal. Muito legal. A construção ficou original, né? Foi mexida. Foi quebrado alguns blocos, né? Que eu tive que quebrar. Na verdade eu resolvi colocar uns vidros aqui também. Pra ver do lado de fora, né? Deixa eu fazer algumas escadinhas de terra aqui. Ficou muito legal, cara. Isso aqui é todo o templo. Durei achar a saída disso aqui depois. Depois eu vou arrumar, tá? Isso aqui ainda tá na construção ainda. Estou construindo sozinho. Fica bem mais difícil, né galera? Então... Então é foda. Mas tô fazendo aí devagarzinho. Tá ficando muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Olha, tudo seco, galera. Deu trabalho aí. Então já deixa o seu like, hein? Deu trabalho pra fazer. Mas tô gostando muito de como está ficando. Meu plano é aumentar mais. E fazer... Bom, não vou aumentar, tipo, agora. Vou pra outra cidade depois, que eu tô construindo um prédio lá. Vou voltar a construir lá, que eu tô construindo umas casas lá também. Então... Aí aqui pra cá eu vou aumentar. Eu tô em dúvida se pra lá eu aumento. Porque eu não gostei daqui, quer ver? Não gostei daqui porque vai ficar muito pequeno atrás do... Olha o clipe aqui. Ai, o clipe. Pode não, clipe. Oh, explodiu mesmo longe? Tava longe já, mas beleza. Aqui é o que eu acho que ficou muito pequeno, né? Pra mim fazer umas casas aqui. Eu acho que vai ficar muito pequeno. Então eu vou ter que aumentar de fora a fora aqui. Pra mim... Entendeu? Pra... Pra... Pra legal. Aí eu vou fazer um monte de casa de madeira. E vou soltar essas vacas. As galinhas. As ovelhas. As... Essas aqui nem. Essas aqui eu uso. Esses são meus animaizinhos. Estimações. Essas aqui são meus villages. Esses villages eram zumbis, tá? Era um zumbi. Oh, meu Deus. Eu não fiz cerca não, que é pra não fugir. Ou eu não coloquei porta de ferro, que é pra não gastar ferro também. Aí, ó. Eles eram os... Village zumbi. Eu transformei eles em aldeões de novo, né? Mas eu achei mais fácil, né? Porque... Eu achei mais fácil. Porque aparece eles aqui direto e eu tô sempre aqui. Então eu fico de olho. Aí apareceu algum mob diferente aqui. Eu já... O Village zumbi eu já... E a... Já transforma ele o que eu fiz aqui, ó. Eles caem. Eu derrubo eles aqui dentro. Eles ficam presos aqui. Olha, tem uma galinha presa aqui. Beleza. Aí... Já era. Eu vou pegar a maçã dourada. Tinha maçã aqui. Não sei na onde. Eu acho que tá no baú. Na verdade é a poção, né? Isso aqui não. Isso aqui é maçã encantada, né? Não. Tá aqui, ó. Isso aqui que eu uso neles. Maçã dourada. Maçã dourada e a poção... Deixa eu ver se tem poção aqui. Acho que tá aqui. Ah, tá aqui. Eu usei por último, né? Tá aqui, ó. Eu vou fazendo a poção de expiração. A expiração, né? Embaixo de água. Mas tá ficando muito legal, galera. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Olha a dificuldade. Alguma outra pessoa já fez uma construção desse tamanho aí? Comenta aí pra eu me saber, hein? Alguém já fez essa construção? Nunca vi desse tamanho aqui, não. E vai ficar maior. Vai aumentar pra lá, ó. É que sozinho, galera. Porque a maioria do tempo eu jogo sozinho, né? De vez em quando aparece a galerinha pra me ajudar. Mas é... Dá trabalho demais sozinha, é claro. Mas tá ficando muito legal. Tirando que eu tenho... Achei que... Tirando que eu tenho mais construções pra fora fazer, né? No meu... Outro lugar de matar esse zumbi aqui. Que é o zumbi que eu quero. Tô deixando escuro pra nascer o zumbi aldeão. Aí eu transformei. Eu tenho uma vila lá. Toda cercada. Mas eu não vou pegar aquelas vilas de lá. Tá muito longe. Então eu vou deixar ele fazer... Vai nascendo aqui e eu vou transformando. Eu transformei em três. Deu trabalho, mas consegui. Porque aí o Skriple matou dois. Era pra ter mais aí, né? Era pra ter bem mais. Eu tive que matar um também. Era legal, galera. Olha que legal que ficou. E é isso, galera. Ih, lisa. Olha que legal.